Música 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 Eu não vou me apegar Com as coisas aqui Música 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 E virá no piscar de andar Quem recebeu nosso pão é virar Na sua glória do Ele morar Ele vem, Ele vem Não há tristeza, não há sem mal Tudo com os anos que a palavra é bom Que Deus o leia ao que tem tesouro Ele vem, Ele vem Eu não vou me apegar com as coisas a ti Pois não tem a lugar que me espera Estrangeiro eu sou O meu lar eu sei Meu Jesus vem gostar A sua glória do Ele morar E virá no piscar de andar Que Deus o leia ao que tem tesouro Ele vem, Ele vem Tu és Senhor, o nosso Deus, e tudo és, e recebemos todo o amor, vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, e tudo és, e recebemos todo o amor, vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, e tudo és, e recebemos todo o amor, vamos clamar, então vem, então vem, então vem. E quem estiver pronto com ele virá, na sua glória com ele morar, ele vem, ele vem, não há tristeza, não há estimul, junto com os vasos, com a área bom, Ele vem, ele vem, não há tristeza, não há tristeza, não há tristeza, não há tristeza.